Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Gessel, arte educadora da Unidade de Gestão de Cultura aqui da Prefeitura de Jundiaí, com o projeto Rock and Roll dos Anos 50, um projeto de dança. Mais informações também, vocês podem acessar lá no site cultura.jundiaí.sp.gov.br Aí é só acessar oficinas culturais, lá tem uma página escrito Gessel. Entra lá que tem todas as aulas e todas as informações, ok? Venham comigo para essa oitava aula, vamos lá. Como eu sempre digo, em todo início de aula é importante nos alongarmos. Mas é claro que de forma leve, sem muito, causar muito impacto no corpo de vocês, ok? Na próxima sequência eu vou passar para vocês o básico do aquecimento. Vamos lá? Bom, vamos lá então pessoal. Primeiro na parte de cima, deixa o corpo ereto, tá? Mais para relaxar. Balançou os braços um pouquinho para relaxar. Sempre trabalhando bastante isso aqui, tá? Ok? Devagarinho esse exercício. Ok? Junte as mãos lá para frente. Lá para baixo. Começa alongando um pouco as pernas. Trava um pouquinho de um lado. Trava um pouquinho do outro lado. Voltou. Voltou. Ok. Esse é um alongamento simples que todo mundo pode fazer, ok? Então, vamos para o próximo passo da aula. Esse talvez seja um dos exercícios mais importantes da nossa aula de rock 50. Que nós chamamos de line up ou dança em linha. Ela é muito importante para, através dos passos propostos, nós tenhamos mais ritmo, musicalidade e que nós possamos entender o contexto da música para que depois a gente possa dançar em casais. Ok? Vamos lá. Então, vamos lá para a line up. Então, iniciando as pernas, a gente vai iniciar com a perna direita, ok? Então, joga para frente, centro, atrás. Frente, centro, atrás. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Curvando o corpo. E voltou. Ok. Bom, o passo de hoje, nós vamos fazer a continuação do que nós fizemos na última aula, ok? Nós vamos, então, executar o chuveirinho, só que com a entrada do homem, ok? Vamos lá, então. Bom, então, primeiro eu vou passar esse giro para vocês de uma forma meio parada para que vocês aprendam. Então, só um reprise rápido da última aula que eu fiz o chuveirinho, né? Então, o que é o chuveirinho? Você marca e gira, marca e gira, ok? Esse é o que eu passei na aula anterior a essa. Dúvidas com o passo a passo é só voltar lá na aula e aí vocês vão ver, ok? Então, ó, eu vou fazer com vocês, então, o complemento. Ou seja, você gira a mulher e o homem também vai girar, ok? Então, é isso aqui, ó, um lado, dois lados, a mão vai ficar aqui, eu entro, eu vou, jogo, busco e trago, ok? Então, eu vou fazer mais pausadamente para vocês entenderem a lógica do passo. Então, a mão sempre vai ficar naquele zero que a gente fala. Você vai, marca, vai girar a mulher. Marca, vai girar. Quando a mão estiver praticamente aqui, ó, ao invés de você descer a mão, você vai passar por baixo, ó. Gira, gira. Agora, notando que o pé você vai fazer um giro, né? 360 graus. Então, outra vez. Marca, gira, marca, gira, gira, gira. E termina no toca, cola, ok? Se vocês tiverem dúvida e quiser que eu reprise, escrevam aí nos comentários que daí a gente reprisa novamente. Vou fazer só dançando, então, normal, executar o passo normal para vocês verem ele executando com música, ok? Vamos lá. Ah, e finalizamos mais uma aula de rock'n'roll dos anos 50 comigo, Jessel Rocardião. O meu muito obrigada para você que chegou a assistir aqui comigo, chegou até aqui, ok? O meu muito obrigado. Mais informações você pode também acessar o canal Jessel Rocker Girl lá no YouTube ou então a aula de rock'n'roll dos anos 50 com uma fanpage lá no Facebook, ok? O meu muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. Obrigada. Bom, e para finalizar essa deliciosa aula de dança, projeto Aula de Dança Rock 50, eu não poderia deixar de dar uma dica de filme para vocês. O escolhido de hoje foi o filme La Bamba, que conta a história do músico Rich Valens, com interpretações maravilhosas aí da banda Los Lobos, que até foi vencedor de Grammy. Tem a participação do Brian Setzer, da banda Stray Cats, também nesse filme e também passa a vida dele do começo ao fim da carreira com um trágico acidente de avião que todos conhecem, que foi chamado como o dia em que o rock'n'roll morreu. Muito legal, ok? Assistam, depois vocês me contem o que vocês acharam. Valeu! Olá pessoal, aqui é a Gesselle Rocker Girl. Quero convidar você a vir participar também do meu canal lá no YouTube, Gesselle Rocker Girl, onde estou deixando várias dicas valiosas aí de dança, rock'n'roll dos anos 50. Se você quer participar de alguma forma, faça seu depoimento, falando o que você acha da aula, o que você aproveita dela, o que você acha das dicas, enfim. O vídeo tem que ser feito falando o mais alto que você puder e também na horizontal, ok? Grave seu vídeo, manda pra mim lá, vou colocar pra vocês aqui no WhatsApp 119-6473-1313, ok? Fiquem também lá, curtam a página Aula de Rock 50. Lá tem dicas bem bacanas, ok? O meu muito obrigado, espero você lá! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.